Olá amantes do tênis, começa a partir de agora aqui pela TV8, reportagem destacando o sexto e penúltimo dia de jogos do torneio Challenger de Santiago do Chile, temporada 2024 em sua décima, melhor dizendo, vigésima edição, já que a estreia foi em 2005. Enquadra o tênis brasileiro para esta segunda partida da semifinal envolvendo Gustavo Eide, que aqui vai enfrentar o perigoso argentino Facundo Pagnes, cabeça de chave, número 4 da competição. No centro da imagem, em quadra, é o árbitro de cadeira da partida, que também é argentino, é o Pablo Barbosa, que já já vai instruir os jogadores que acabaram de adentrar a quadra em instantes. Esta é a imagem da quadra central do clube Manquehue, localizado na cidade de Vitacura, na região metropolitana de Santiago. Este é o sexto dia de jogos da competição, no sábado 16 de março de 2024. O circuito Dove Man and Care Challenger de Santiago é um torneio de categoria 75 da série Challenger da ATP e que distribui uma premiação total de 82 mil dólares em prêmios. A todos os tenistas participantes, tanto na chave de simples como na de duplas e também como na chave qualifying de simples. Os jogadores já chegaram na quadra, só que está faltando eles se apresentarem para serem instruídos aí pelo Pablo Barbosa, que já está aguardando ambos. Aí está o Gustavo Wade entrando em quadra. Eu só não me recordo agora, não peguei os detalhes, se o Wade também teria conquistado medalha no Pan em simples. Eu tenho certeza que ele foi campeão em duplas ao lado de Marcelo de Moliner, no qual ele fez parceria neste torneio na chave de duplas. Muito bem, Facundo Bagnes também está entrando em quadra. Tem alguém aí junto ao Pablo Barbosa que deve ser convidado, talvez aí de algum patrocinador, enfim. Agora sim o Barbosa está instruindo os jogadores. Já já tem o lançamento da moedinha, o sorteio para ver quem vai sacar, quem vai receber, enfim. Enquanto o argentino vai instruindo os jogadores, vamos trazer as informações do torneio. Lembrando que esta partida semifinal será disputada em melhores de 3 sets todos com tiebreak. E a TV8 vai apresentar no formato compacto. A partir de agora vocês estão aqui na companhia de Ed Martinez na narração. Muito bem, o campeão da competição receberá 11.200 dólares, além de 75 pontos somados para o ranking de entradas da ATP. E o finalista, o vice-campeão, 6.575 dólares e 44 pontos. O jogador eliminado na semifinal receberá 3.900 dólares e 22 pontos. O vencedor deste confronto jogará contra Juan Pablo Arias do Peru, cabeça-chave número 2, que finalmente não teve problemas em sua partida semifinal, onde ele venceu em setos diretos a Liam Draxel do Canadá 6-3, 6-2. Porque nos 3 jogos anteriores dele, ele participou de ultramaratonas. Enfim, é isso. Ficha dos jogadores, começando pelo Gustavo Wade, que tem 22 anos, 1,88m, de altura, 72kg, profissional desde 2021. Atualmente é o número 240, melhor ranking 232 em outubro de 2023. Com a campanha dele até aqui, é bem provável e já tem, na verdade, o indício pelo ATP Live Ranking de que o Wade irá chegar ao seu melhor ranking entrando no top 230. Campanha do brasileiro para chegar à semifinal, ele venceu o Tomás Barrios Vera do Chile, cabeça 1, 6-3, 6-4. A Andrea Collarini da Argentina, 7-5 e 6-1. E a Gianluca Magger da Itália, 6-2, 7-6. Facundo Bagnes, é argentino já experiente no circuito, ele tem 34 anos, 1,83m de altura, 82kg. Ele é profissional desde 2008. Atualmente ele está no ranking 147, mas já foi número 55 em novembro de 2016. Para chegar às quartas de final, o tênis argentino, cabeça de chave número 4, venceu a Jihá Campanha Li da Coreia do Sul, vindo do quali 6-1, 7-5. Ao outro jogador vindo do quali, o Gabi Adrián Boitán da Romênia, é jogo também tranquilo, foi em 2-7, 6-4 e 6-2. Nas quartas de final, ele bateu a Hugo de Lien da Bolívia, cabeça de chave número 7, parciais de 6-3 e 7-6. Confrontos diretos, 1-1. O último confronto aconteceu em 2023, no Challenger de Montevideo, o Uruguai Open. Partida válida pela fase de quartas de final, piso saibro, e o Gustavo Wade venceu em 7 diretos parciais de 7-6 e 6-3. Muito bem, vamos agora ao compacto desta semifinal, que você confere nesta reportagem aqui na TV8. Tudo bem, iniciando o compacto, momentos decisivos do primeiro set, 4 a 4, ao serviço Facundo Bagnis em 3015. É, buscou fazer uma devolução na subida o Heide para tentar fazer a winner na devolução, mas acabou falhando. Bola fora. 40 a 15. Cada jogador com uma quebra de serviço, Gustavo Wade quebrou o saque de Facundo Bagnis logo no primeiro game. A devolução da quebra aconteceu no quarto game, quando Bagnis empatou a parcial em 2 a 2. Segundo serviço para o argentino em 40 a 15 no placar. Hum, dupla falta. Tentou o saque fechado, acabou falhando. 40 a 30. Ainda tem mais uma chance para manter o serviço. O jogador argentino, neste que é o nono game do primeiro set de partida. Ex para Facundo Bagnis, para manter o game de saque e fazer 5 a 4. Primeiro set. Segunda semifinal do torneio Challenger de Santiago. Temporada 2024 que você confere aqui na TV. 45 minutos de primeira parcial. Aqui a listagem dos jogadores brasileiros no ranking da ATP. Gustavo Eide é o quarto do país no ranking 240. Os três primeiros, Thiago Zaybot Wilde, número 65. Segundo, Thiago Monteiro, 113. Terceiro, Felipe Meligeni Alves, 132. O quinto é Mateus Puccinelli de Almeida, 304. Dentre os argentinos, Sebastián Baez é o número 1 do país, número 19. Segundo, Francisco Ferúndolo. 22, Tomás Martín Echeverri, ao terceiro, 30. Em quarto, Facundo Dias da Costa, número 52. Facundo Bagnis, atualmente, é o décimo segundo da Armada Argentina, número 147. Lembrando que estes rankings são ainda da semana iniciada em 4 de março. A mudança não aconteceu, pois o torneio de Indian Wells na Califórnia ainda está acontecendo. E por isso, a alteração do ranking só vai acontecer na segunda-feira, dia 18 de março. Vocês viram parte da torcida presente nas arquibancadas em uma gradaria de Alacantia Central. E aí está Gustavo Wade, que vai servir para salvar o primeiro set. Após 46 minutos de jogo, Facundo Bagnis, da Argentina, lidera 5 a 4. Segundo serviço. Deu um pouco de sorte aí o Gustavo Wade. Na devolução da paralela, tocou na fita e o Bagnis deu uma madeirada de backhand. 15-0. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no sino para receber novas notificações. Comete o erro não forçado brasileiro, 15 iguais. Segunda partida da fase semifinal do Challenger de Santiago do Chile, temporada 2024. Repito, o vencedor deste confronto enfrentará Juan Pablo Varillas do Peru, cabeça-chave número 2, que eliminou o canadense Liam Drexel na primeira partida semifinal. Paul tocou na fita e entrou no ar de saque, segundo serviço para Gustavo Wade. Se aproxima da linha de base aí, o Facundo Bagnis. Ah, só que se afastou de novo. Só que aí comete mais uma vez erro não forçado brasileiro, a coisa começa a ficar complicada. 15-30. Está num perigoso buraco Gustavo Wade, que você vê aí na imagem. O argentino Facundo Bagnis, mesmo sendo o recebedor neste game, está a 2 pontos do primeiro set. Vamos ver se o Gustavo reage aí. Pense principalmente em colocar o primeiro saque em quadra. Não conseguiu, portanto vai para o segundo serviço e se arrisca a sofrer uma pressão perigosa. Excelente devolução angulada do Wade. Grande bola! Erro forçado de Bagnis. 30 iguais. Está o argentino fazendo aí um pequeno trabalho para limpar, ou pelo menos tapar uma saliência, um buraco, que se formou ali no fundo. Mas foi bem agora no ponto, vocês puderam até rever na repetição da TV chilena. 30 iguais. Temos aqui aquele big point no qual eu sempre falo. Essa tica é atrapalhadinha. Exagerou mesmo no golpe de forehand neste breve rally. Comete o erro não forçado no meu ponto de vista. O Gustavo reage, bola fora. 30 a 40. É set point. Uma quebra em uma oportunidade para Facundo Bagnis. Uma quebra em 5 chances para Gustavo reage. É set point. E aí comete a dupla falta, Gustavo Wade. Que hora para isso acontecer? Um desastre. Com isso, fecha o primeiro set. Facundo Bagnis. Quebra de saque importantíssima para ele para vencer a primeira parcial. 6 jogos a 4 após 51 minutos de partida. 1 a 0 para o argentino nesta partida válida pela segunda semifinal do Challenger de Santiago. Temporada 2024 que você confere aqui na TV8. Números do primeiro set. O Gustavo Wade teve um percentual terrível de primeiro serviço apenas 40%. Contra 63% de Bagnis. Para agravar a situação, o Eide venceu 58% dos pontos em que ele serviu o primeiro serviço. Ou seja, 40% do aproveitamento. E dentro destes 40%, 58%. O que já foi baixo também com relação ao total de pontos ganhos do Bagnis. Que foi 65%. Ou seja, o quantitativo de 6 pontos a mais para o argentino 13 a 7. O brasileiro fez 3 pontos a mais quando serviu o segundo serviço 10 a 7. Nas quebras, o Bagnis teve uma a mais. Duas quebras em duas oportunidades para o argentino. Uma quebra em 5 para o brasileiro. O Bagnis que venceu 4 pontos a mais no primeiro set. 33 a 29 após 51 minutos de partida. Um 7 a 0 para o Bagnis 6 a 4. Muito bem, vamos aqui aos momentos decisivos do segundo set. 6 a 6 após 2 horas e 9 minutos de jogo. Segundo set, com a duração neste momento da partida de 1 hora e 18 minutos. 78 minutos. Uma quebra de serviço para cada jogador. Começa servindo o tiebreak Facundo Bagnis no primeiro ponto. Olha que quique impressionante. Fala sério. Tentou angular, mas fez isso em demasia Gustavo Wade, o que acarretou o seu erro. 1 a 0 para Facundo Bagnis. A partir de agora, os jogadores irão se revezar ao serviço a cada dois pontos jogados neste tiebreak. Servindo agora Gustavo Wade do Brasil. Tentou mudar o ritmo de jogo Wade na tentativa da paralela na última devolução, mas acabou falhando. 2 a 0 para Facundo Bagnis. Primeira mini quebra deste jogo de desempate. Ainda ao serviço, o brasileiro Gustavo Wade. Saiu um bocado, saiu pelo menos um palmo e meio pelo jeito, pela marca ali. Portanto, segundo serviço. Erro não forçado, exagerou na devolução, que acabou saindo bastante além da linha de base. Bola fora, 3 a 0 para Facundo Bagnis. Duas mini quebras para o argentino, que agora vai sacar. Tiebreakers na temporada 2024, Gustavo Wade está invicto. Dois jogos, dois tiebreakers no caso, que duas vitórias. Facundo Bagnis com aproveitamento de 50%. 4 a 4. Quando eu quis dizer 4 a 4, não é empate. É 4 vitórias e 4 derrotas. O salto é que é de 0 no diferencial. Excelente ataque do Bagnis. O Gustavo Wade foi bastante conservador neste ponto, já que está com uma desvantagem considerável. Mas aí acabou sendo atacado pelo argentino, mais experiente, e que acabou complicando sua vida. Erro forçado do brasileiro. Com isso, Bagnis lidera agora 4 a 0. Nossa, na linha. Mas aí comete o erro não forçado. O argentino na segunda devolução. A sorte dele acabou aí. Com isso, Gustavo Wade desconta uma das mini quebras. Bagnis lidera 4 a 1. Você está aqui na TV8 e este é o seu canal TV8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da ATP. Inscreva-se no canal, curta e clique no seno para receber novas notificações. Segundo serviço. Segue em constante aí, o brasileiro teve apenas 40% de aproveitamento no primeiro set. A iniciativa do Wade foi muito boa ao fazer o dropshot que você está conferindo no replay. E aí, Bagnis chegou a tempo e aí tentou um swing in volley e esse swing in volley foi famigerado. Comemora o argentino que agora lidera 5 a 1 mais um mini break em favor de Facundo Bagnis. Aí temos a troca de lados. Seis pontos foram jogados. O Bagnis parou para abastecimento. Fez o pit stop, tomando uma aguinha, enfim, um complemento, etc. O Gustavo Wade nem quis saber disso. Virou e já foi para o fundo de quadra, já preparado para o saque. Segundo serviço. Foi bem enfático aí o fiscal de linha na marcação, só que aí o Gustavo Wade ficou desconfiado. Pablo Barbosa, argentino, tu vai ter que descer. Venga, venga lá, pista, hombre. Gustavo Wade não gostou, não. Pede o desafio. Barbosa desceu e... Disse que a bola saiu totalmente. Aí está no replay. É, saiu totalmente. Correta a marcação. Segundo serviço. A bola flutuou na revolução do Bagnis. Com isso, o brasileiro acabou se atrapalhando. Com isso, o Facundo Bagnis chega a uma série de 5 match points. Tem 6x1, mais uma mini quebra favorável ao argentino. 5 match points e saque. Ele tem duas chances para fechar a partida ao serviço. Segundo saque. Excelente ataque do Facundo Bag. No backhand do brasileiro está o argentino, que fechou a rede no vôleio cruzado. Fechando bem a rede para vencer a partida. Facundo Bag. O Bagnis da Argentina, cabeça-chave número 4 em Santiago, acaba de eliminar Gustavo Wade do Brasil. 2x7 a 0. 6x4 e 7x6 foram as parciais. Tiebreak do segundo set teve a contagem de 7x1. Foi uma goleada em favor do argentino, que com isso vence por 2x7 a 0. E avança a final do Challenger de Santiago, temporada 2024. Números finais da partida. O nível de aproveitamento do Gustavo Wade até que melhorou. Tanto é que ele terminou com 51% de aproveitamento. Só que não foi o suficiente. O Bagnis terminou com 59%. Pontos ganhos com o primeiro saque, o Bagnis teve 5 a mais. 31x26, com o segundo serviço 1 a mais para o Wade. Foi uma quebra a mais em favor de Bagnis na partida. 3 quebras em 4 oportunidades, contra 2 quebras em 9. 9 chances de quebra teve o Gustavo Wade. 5 chances de quebra no primeiro set, outras 4 no segundo. Mas teve uma quebra em cada set. O Bagnis venceu 14 pontos a mais na partida. 83 a 69, após 1 hora e 25. 1 hora e 25 minutos de segundo set. E 2 horas e 16 de partida. Vitória do tenista argentino Facundo Bagnis. Cabeça de chave número 4, que avança a final. E terá como adversário Juan Pablo Barillas do Peru. Cabeça de chave número 2. Estas foram as informações e a reportagem que trouxe a segunda semifinal do Challenger de Santiago. Neste breve compacto com momentos desta partida. Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez na narração. Muito obrigado pela assistir a TV8. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto